Muito obrigado, Sr. Cordador, Srs. Deputados, Dr. Ana Soares, bem-vinda a esta Comissão. Estamos aqui todos bem dispostos, mas estamos a falar de um assunto muito sério e de um assunto que preocupa muitas pessoas, aliás, prova disso é que esta petição alcançou quase 3 mil assinaturas e, portanto, aquilo que está plasmado na petição foi sancionado e foi calcionado por quase 3 mil populares do Distrito de Bragança e, portanto, nós temos que tomar como boas as informações que estão lá, pese embora, obviamente, os serviços oficiais de saúde em Portugal, nomeadamente a ULS do Nordeste, ter feito sair logo no dia 3 de Fevereiro, logo a seguir a esta petição testada online, uma notícia num órgão de comunicação social, num mensageiro, onde tentava, um órgão de comunicação social regional, chamado o Mensageiro, onde tentava desconstruir aquilo que era pedido pelos peticionários quase 3 mil e onde tentava, no fundo, dizer que fazia omeletos sem ovos ou tentava dizer que se conseguia cobrir bem uma população grande com uma manta muito curta. E, no fundo, é aquilo que passa um pouco por todos os cuidados de saúde em Portugal, é o que nos vem trazer aqui hoje. Já não é a primeira, é esta petição que nos vem nos últimos meses dando gritos de alerta sobre a falta de acesso aos cuidados de saúde em Portugal. Ainda à semana passada tivemos aqui, nesta mesma comissão, também peticionários que vinham dizer que o Estado de Saúde no Bom Barral, a 60 quilómetros daqui, portanto, não é uma questão de distância da capital, estava também numa situação caótica, pelas suas próprias palavras, e esta situação ainda nos deixa mais preocupante porque parte de uma realidade, de uma unidade local de saúde. E nós sabemos que este governo, há poucas semanas atrás também, veio anunciar para todo o país a aplicação deste modelo do LIS a todo o país como se fosse a panaceia do nosso Serviço Nacional de Saúde e como se viesse a resolver tudo. Ora, este exemplo aqui que nos está a trazer da unidade local de saúde do Nordeste, de Bragança, que é uma unidade que, pelos vistos, não funciona bem, tem também, além destes indicadores da pediatria, tem outros indicadores, nomeadamente nos internamentos e indicadores financeiros que também demonstram que não está a funcionar bem, põe-nos também com muitas cautelas sobre aquilo que foi anunciado pelo Sr. Ministro da Saúde para todo o país e até anunciado de forma unilateral porque não foi conversado nem com médicos, nem com enfermeiros, nem com as outras forças políticas, nem com as populações, com, por exemplo, as CCDRs ou o poder autárquico. Mas, atendendo aqui a este caso particular, doutora Ana, diga-nos, de facto, este comunicado que a OLS fez passar é verdadeiro? Porque se, por um lado, nos dizem que existem dois pediatras que desenvolvem a sua assistência e nos dizem que existe uma zona que é dedicada, uma sala de espera e uma sala própria, no mesmo comunicado também admitem que existe um espaço físico, mas que vai ser brevemente abrangido por obras. Portanto, se precisa de obras, provavelmente é porque não está nas melhores condições e não estará, portanto, capacitado para ser utilizado. E também, por aquilo que vemos, se percebe que este número de profissionais é uma manta muito curta para se poderem dividir entre urgência, internamento, neonatologia e também a cirurgia pediátrica. E, finalmente, gostava de perguntar se, não só nas crianças que já existem, isto tem um grande impacto nas suas famílias, como também naquelas que nós queremos que venham a existir. E, como a doutora Ana Soares saberá muito melhor que eu, a demografia no Nordeste Nacional, no Nordeste Transmontano, em Bragança, é muito preocupante. Bragança foi o segundo pior distrito de Portugal em termos de nascimentos. Dados muito recentes do doutor Ricardo Jorge, nos três primeiros meses deste ano nasceram apenas 163 crianças no distrito de Bragança, ou seja, como eu disse, é o segundo menor distrito com nascimentos, só fica atrás de Porto Alegre. E, portanto, gostava de lhe colocar esta questão relaciona esta baixa natalidade com a falta de cuidados de saúde e a falta de pediatras na região. As populações, os jovens casais sentem isto na pele e acham que isto é um fator determinante para escolherem ou não ter crianças neste distrito, neste território. E, finalmente, gostava de lhe perguntar diretamente se, de facto, não tem existido uma evolução da oferta privada nos cuidados de saúde pediátricos da região, porque temos alguma nota de que isso poderá ter acontecido e gostava que nos dissesse da realidade que sente no terreno, obviamente. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo a esta Comissão, de se ter deslocado tantos quilómetros para nos vir trazer um retrato real daquilo que se passa no país, que, muitas vezes, não é esse retrato real que temos a repercussão através dos players políticos que vêm ao plenário contar-nos histórias cor-de-rosas e visões magníficas do que se passa na saúde em Portugal. Por isso é muito importante este exercício de cidadania que os portugueses reais, os portugueses comuns, como todos nós, venham aqui dizer de sua justiça. Muito obrigado. Obrigado.